Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo em paz, graças a Deus. E hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo que vai ajudar você a reconhecer as suas plantinhas. Muitas das vezes a gente vai numa loja, vai no mercado e tem lá uma plantinha e você quer trazer para casa. E aí quando você chega em casa você pensa, e agora, como que eu vou cuidar dela? Bem, com esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, vai ajudar você a identificar. Você identificando, você tem como pesquisar e saber se informar de como cuidar da sua plantinha. Vamos conhecer? Antes da gente começar a reconhecer as plantinhas, conhecer o aplicativo, Eu vou pedir para quem não é inscrito no canal, para se inscrever e deixar um joinha para a gente, que é muito importante na divulgação do vídeo. Na Play Store, você vai pesquisar PlantNet, já está aqui. Aqui ele já foi abaixado, esse ícone aqui. Eu não vou colocar para atualizar, porque eu já instalei ele tem pouco tempo, ele está atualizado. Eu só vou abrir ele aqui para vocês verem. A página inicial dele é essa, aparece várias plantas com a identificação. Para quem gosta de estar conhecendo outras plantas, é bem interessante. Mas o que interessa para a gente no momento, é isso aqui. Nós vamos clicar nesse ícone, onde tem a câmera. Cliquei no ícone. Aqui ele está aqui. Clico na câmera. Câmera de novo. Escolho o que eu vou fotografar. Clico em OK. E aí ele vai abrir essa tela. No caso aqui, eu quero que ele reconheça pela flor. Se fosse pela folha, eu clicava aqui em folha. Agora, como é na flor, eu vou clicar aqui em flor. Olha. Ele me dá as sugestões. Eu vou ver qual que se aproxima mais da minha planta. Vou clicar nesse. Vamos ver. É igual. Olha o nome dela aqui em cima. Angelônia biflora. Eu já reconheci o nome da minha planta. Agora, tem outra aqui bem parecida, gente. Vamos observar. Angelônia angustifolia. Aí, se você pode ser plantas parecidas, ó. Aqui está dizendo 98%. Fala que é essa planta aqui. Então, ela é a Angelônia biflora. Com o nome dela na mão, eu posso pegar e agora ir pesquisar no Google ou no YouTube e está reconhecendo a minha planta. Vou fazer um teste com outra planta agora. Agora, eu vou testar uma folha. Essa planta, eu comprei ela tem pouco tempo. Olha, eu preciso plantar ainda. Me falaram que ela é uma fitônia. Vamos ver o que o aplicativo vai dizer. Folha. Espero ele identificar. E olha aqui, ó. Fitônia. Fitônia alpvenis. Acho que é essa a pronúncia, né, gente? Muito legal, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe um joinha aí pra gente que ajuda muito no crescimento do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. 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 Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.